As fortes chuvas no estado de Santa Catarina afetaram quase um milhão de pessoas e atingiram mais de 90 municípios. O ministro da Integração Nacional sobrevoou a região nesta terça-feira para acompanhar de perto a situação. Em Florianópolis, Fernando Bezerra assinou o documento liberando 13 milhões de reais para atender o estado e 19 municípios catarinenses. Depois desse sobrevoo fizemos uma reunião de trabalho com o governador Colombo, com o secretário estadual de Defesa Civil, o TOF e diversos prefeitos e deputados estaduais, onde anunciamos a liberação de recursos da ordem de 13 milhões de reais para assistência à população. Recursos que vão ser utilizados através do cartão de pagamento para a defesa civil.